No estado do Pernambuco, a Prefeitura de Timbaúba divulgou a abertura de um novo concurso público. Os interessados poderão se inscrever a partir do 2 de dezembro de 2022 a 13 de janeiro de 2023, por meio do site do Instituto ADM-Tec. Este concurso público terá validade de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.